Ah, 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 ah. Zubair bhai Bhai Hysaq sahab Arshad bhai Fuzur aap se sirve Dua lenei Doshir Halei Dil Kis 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 Koune Koune Padhega Mere Nal Adil Jemal Lhe Padhega Wajit Bhe Padhega Ago Fier Adil Bhai Padhenge 7 Haalei Dig Kis 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 Kana Ap Kis 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 Sônia aeim Apeke Hotei Jina Jina nisbaty Queipa ee Jina nisbaty Padke leenei Eha chouke Quehenera Hale de Kisko Sônia aeim Apeke Hotei Hotei Hale de Kisko Sônia aeim Apeke Hotei Hotei Hale de Kisko Sônia aeim Apeke Hotei 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 Hale de Kisko Sônia aeim Apeke Hotei Hotei Sônia aeim Sônia aeim Kisko 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 Sônia aeim Apeke Hotei 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 Hale de Hale de Hale de Hale de Kisko Sônia aeim Apeke Hotei 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 O que é o que é o que é o que é? Amém Hum Kahan Sarkar Jai Apeke Hodeh Hovei 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 Humeh Hodeh Hovei Huzur Hovei Hovei Hodeh Hovei 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 E aí Inscreva-se Essa palavra de Deus, de Deus, de Mustafá. qual a lesão Eu sou um estrangeiro, eu sou um estrangeiro, eu sou um estrangeiro. Música A... 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 Hضرat Formaisões bastante eis 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 que eis De mim é boi, o senhor farão.